E você? Tem alguma dúvida sobre algum tema do direito do trabalho? Então envie sua pergunta para as nossas redes sociais com a hashtag QueroPost e vamos esclarecer para você. E a pergunta que chegou para a gente com a hashtag QueroPost foi publicada no Instagram. O empregador pode exigir que o empregado faça exames toxicológicos? Veja a resposta na reportagem. Fernando trabalha como motorista numa empresa de bebidas em Brasília há três anos. Está acostumado a dirigir o caminhão carregado. Como prevenção, a empresa submete os motoristas a exames toxicológicos e testes de bafômetro. Os exames toxicológicos nós fazemos no admissional, no periódico a cada dois anos e no demissional. E os testes de bafômetros são realizados de forma aleatória, semanalmente com todos os condutores de veículos da empresa. O teste do bafômetro é feito de surpresa. Fernando concorda com a iniciativa da empresa. A partir do momento que você faz a conferência que os seus condutores estão 100% habilitados a poderem sair para a rua, você está evitando que se gere um acidente no meio da rua. Porque a partir do momento que você assume o risco de sair alcoolizado com um caminhão aqui de dentro da empresa, você está colocando em risco a vida de diversas pessoas. E muitas das vezes, acontecendo um acidente, você pode destruir toda uma família por causa de uma decisão errada que você teve. O diretor de Educação no Trânsito, do Detran, do Distrito Federal, alerta. A reação do motorista que consumiu bebida alcoólica é mais lenta. Nós temos principalmente em relação ao condutor um grande problema que é as distâncias que a gente chama de distância de reação, distância de frenagem. Essas distâncias para quem bebe, elas acabam ficando muito maiores. Ou seja, o condutor que acionaria o pé no freio ao observar um pedestre, o tempo que ele vai gastar para acionar o freio, ele vai ter uma distância maior percorrida porque esse tempo vai ser maior. E com isso ele pode, nessa falta de medição real, ele pode frenar o veículo, fazer a frenagem, mas ele vai bater naquele pedestre ou num outro objeto fixo. O artigo 235B da Lei nº 13.103, de 2015, diz que o motorista profissional deve submeter-se a exames toxicológicos e a programa de controle de uso de droga e de bebida alcoólica instituído pelo empregador, pelo menos uma vez a cada dois anos e seis meses. Esse juiz do trabalho explica em quais situações o empregado, pode ser submetido a exames toxicológicos. Todas as vezes que a atividade desenvolvida pelo empregado envolver intrinsecamente uma atividade de risco, por exemplo, pilotar aviões ou dirigir cargas que sejam perigosas ou transporte mesmo de passageiros, o uso de armas de fogo. Nestas condições, jurisprudencialmente, se tem entendido a permissão para que o exame de admissão inclua um painel de sangue para ver se há o uso de substâncias tóxicas ou substâncias inebriantes, ainda que lícitas, como o álcool, de forma comum ou constante. O magistrado ainda esclarece que os exames podem ser exigidos, inclusive durante o contrato de trabalho. Eles podem se renovar durante o contrato, quer através de uma política periódica ou através de exames aleatórios. Normalmente, regulamentos empresariais tratam disso em grandes empresas ou existe até convenção coletiva ou acordo coletivo que regula isso para essas atividades de risco. O juiz lembra que as consequências para o profissional que faz uso de substâncias psicoativas podem ser graves, como demissão por justa causa. O magistrado ressalta, no entanto, as situações em que a dispensa motivada não é permitida. A primeira situação é o uso prescrito medicamente. Se ele foi comunicado à empresa, o trabalhador está tranquilo, comunicou à empresa e a empresa ainda assim optou por mantê-lo na função. Se ela decorrer do uso por força de uma dependência química, a dependência química é considerada pela Organização Mundial da Saúde como uma doença, uma doença psiquiátrica. A pessoa que sofre de uma doença psiquiátrica não pode ser demitida, também não deve continuar no contrato com o contrato em atuação. O contrato é suspenso, ela é encaminhada a uma perícia médica do INSS, constatada a dependência química, essa pessoa ficará então gozando do auxílio-doença enquanto se recuperar. E aí Obrigado.